O horário deles é a deputação de todas as fome. Agora eles estão com fome, agora eles estão com a ciência. Por isso tem que ter um com fome, porque é o meio de madrugada. Queria mais a ver. Quer um desse aqui? Diz que também está em uma cidade. Está bem junto, hein? Não, de cabeça. Parece que não falta nenhum. Tá. Cabeça na água, o naufrágio. Vamos lá. Não, não o prato. Parceiro, aperta bem, viu parceiro? Não, pode ter que apertar bem. Aperta e pega. É, a problema é ele soltar. Mas aqui não sai não. Então. Tem que apertar bem como tem a aperta aqui. Ah, não sai não sai que você está angry. É véhicule. Será que ele vai usarar mais para difícil? Não. Obrigado.